Olha aí a trajetória dela, na primeira semana ela ganhava R$ 1.500 por mês, na primeira semana ela faturou R$ 3.000, em uma semana. Aliás, em uma semana ela faturou a mesma coisa que ela faturava num mês. E aí eu virei para ela e falei assim, ah Roberto, você vai faturar mais de R$ 5.000 esse mês, e aí veio esses R$ 6.400 que você está vendo aí. E depois, no mês inteiro, o primeiro mês inteiro, depois veio R$ 8.000, agora R$ 10.000, agora, meu Deus, está voando essa Roberta. Então, dito tudo isso, a oportunidade de faturar mais de R$ 6.000 por mês está aí, é só você aproveitar. Olá, aqui Felipe Restini, e nesse vídeo, nessa aula, nessa live, eu quero falar com você sobre uma grande oportunidade. A oportunidade de faturar mais de R$ 6.000 com alisamentos. Se você já é um cabeleireiro, ou se você quer ser um cabeleireiro, você tem a chance de faturar R$ 6.000 com alisamento. Como isso, Felipe? É isso que nós vamos explorar aqui nesse vídeo hoje. Beleza? Então, o que nós vamos falar? Sobre a grande oportunidade que poucos acreditam e poucos conseguem, infelizmente, chegar. Mas que é possível sim. Eu sei que parece, ah, não, não tem como. Eu sei que parece mentira, mas não é. E se eu não tivesse ensinado tantos profissionais e visto tantos profissionais conseguindo passar de R$ 6.000. Tem, inclusive, uma aluna minha que passou dos R$ 15.000 por mês de faturamento, focando em alisamento. Por que isso é possível? Porque quando você entrega o que a sua cliente quer, que é o quê? É o liso perfeito, 100% saudável, sem amarelar se ela for loira. E ainda por cima, olha só, mais uma oportunidade que é você usar os produtos que você já tem no seu salão. Não é produto. Então, aqui, olha, eu não vou falar sobre produto. Eu não estou aqui para vender produto. Eu não tenho nada de, eu não tenho nenhum rabo preso com nenhuma marca, tá? Eu não estou falando de esqueminha, não. Não é nada a ver com, ah, tem gente que já chega e fala, ah, já sei, você vai falar de uma marca de alisamento para eu vender. Não é isso, é trabalhando com o cabelo. É você fazendo alisamento na sua cliente. Felipe, mas eu nunca peguei num cabelo. Não tem problema. Se você aprende a fazer o liso perfeito, não importa se você é profissional experiente ou não, você vai conseguir chegar no objetivo, porque o meu foco é esse. E como que isso é possível? Através de um método que eu desenvolvi chamado Método Liso 2.0. Inclusive, tem um curso completo sobre isso que eu dou, que eu abro poucas turmas, eu abro poucas vezes, poucas turmas no ano e que se você tiver interesse, algum dia você pode entrar, tá? Só que é o seguinte, aqui eu quero te mostrar como fazer para você se tornar um profissional de alisamento, um profissional que entrega o liso perfeito para a sua cliente. Está preparado? Está preparada? Bota o fone de ouvido, desliga tudo que te distrai e foco aqui, beleza? Vamos que vamos. Olha só. Por que que isso é uma grande oportunidade que muitos não veem e muitos não acreditam? Porque é o seguinte, ó. A primeira coisa que você precisa saber, eu estimo que em torno de 95% dos cabeleneiros não entregam, não fazem o liso perfeito. Uau, Felipe, como assim? Assim, ó. Se o trabalho que você faz, se você é profissional, se você já viu algum profissional, já tentou fazer alguma vez, ou já fez várias vezes, se o cabelo que você faz não fica com balanço, com caimento, com brilho, se o cabelo volta depois de uma ou duas semanas e se a cliente não fica muito feliz com o resultado, você não entregou o liso perfeito. O que que é o liso perfeito? O liso perfeito é um liso 100% saudável, com balanço, com caimento, com brilho e, mais do que isso, usando qualquer produto. E aí, imagina você, se 95% dos cabelereiros não fazem o liso perfeito, não entregam o liso perfeito para as suas clientes. E, segundo ponto, mais de 80% das mulheres caixeadas querem alisar. Elas querem alisar, elas querem o liso perfeito. Percebe aqui a gigantesca oportunidade em fazer o liso perfeito? Se só 5%, né? 5% dos cabelereiros conseguem fazer o liso perfeito. Só que 80% das mulheres querem o liso perfeito. Agora, nós estamos num ponto em que, vamos lá, qual que é o número, eu vou até perguntar aqui para a Bia Falcoeira, Bia, qual que é o número de cabelereiros cadastrados como cabelereiros que a gente viu, que você viu da última vez? No Facebook eu tenho 15 milhões. 15, 15 milhões, ô meu Deus, 15 milhões de cabelereiros cadastrados no Facebook como cabelereiros. E no Brasil a gente tem o quê? 200 milhões de habitantes? Vamos supor que tenha 100 milhões de mulheres. São 80%, 80 milhões de mulheres que querem o liso perfeito. E desses 15 milhões de cabelereiros, só 5%, ou seja, só 0,8 milhões. 800 mil cabelereiros para 80 milhões de mulheres. O que que isso quer dizer? Que nós temos aqui, ó, para cada um cabeleireiro, é isso? Para cada um cabeleireiro nós temos 30 milhões, 100 milhões, pelo menos 100 clientes, né? Isso assim, ó, eu tô dizendo 5% dos profissionais conseguem, mas pode ser que seja o menos. Eu quis pecar aqui pelo, melhor pecar pelo excesso que pecar pela falta. Então, olha só, se você tem 100 clientes de alisamento e que você entrega o liso perfeito e que voltam para você, que é o seguinte, se você consegue ter... Se você tem menos de 100 clientes de alisamento, as outras clientes estão com alguém por aí. Mais do que isso, teve um estudo que foi feito há um tempo atrás, que mostra que cada pessoa, cada profissional cabeleireiro, deveria ter pelo menos, cada salão deveria ter pelo menos 207 clientes. Se você não tem 207 clientes, você tem, atende, sei lá, 50 clientes, tem 157 clientes que deveriam ser suas, que estão com outra pessoa ou fazendo cabelo em casa. O que que cliente faz cabelo em casa? Porque não encontra cabeleireiro que consiga fazer o que ela quer. É, muita gente nos grupos de cabeleireiro fala o que a cliente faz em casa porque elas não têm condição de pagar o cabeleireiro. Ah, isso é verdade. Muito profissional fala, ah, Felipe, não é, sabe o que é? É que tem muita mulher que não tem condição de ir no salão, de pagar o salão. Ó, eu posso te afirmar, com bastante propriedade que elas têm. Tem aluna minha que mora em bairros extremamente simples. Algumas até moram em tipo, em bairros tipo favela e elas conseguem ter um faturamento alto. Tem uma aluna minha que mora num lugar que precisa chegar de balsa, é num povoado, praticamente num povoado e que ela consegue faturar mais 6 mil reais por mês. E tem gente que vive na capital paulista, que é, de longe, a cidade no Brasil mais concorrida que tem e que mesmo com um salão modesto, num bairro simples, consegue faturar mais de 6 mil reais por mês. Então, assim, se não fossem tantas histórias de sucesso, talvez também você poderia até não acreditar, mas contra fatos não há argumentos, tá? Olha só que interessante, se você tem um emprego, você pode fazer isso sem largar o emprego. Você pode começar sem largar o emprego. Se você é aspirante, é profissional. E se você já é profissional, você não precisa deixar de fazer outros serviços. Pelo contrário, quanto mais clientes, se você aprende a fazer o liso perfeito, quanto mais clientes vêm pra você, te procuram pra fazer o liso perfeito, essas clientes, se você entrega o liso perfeito, elas vão confiar em você pra fazer um trabalho de luzes. Elas vão confiar em você pra fazer um trabalho de corte. Elas vão confiar em você pra comprar produto de você. Então, imagina, é por isso que muitas alunas minhas passam de 15 mil reais de faturamento por mês. Porque a cliente, você ganha a confiança da cliente. Tá? É um trabalho extremamente gratificante. Por quê? Porque você realiza sonhos. Da sua cliente. Tem muita mulher que tem o sonho de ter o cabelo liso. E não... Ou não faz porque tem medo. Porque às vezes já teve experiências ruins com cabeleireiros por aí. Ou porque simplesmente tem medo porque já viu alguma amiga dar problema. Já viu, né? Uma série de coisas por aí que a gente sabe que acontece. Mas quando você entrega o sonho pra sua cliente do liso e perfeito, cara, ela fica muito, com muita... Ela tem muita gratidão pra você. E quando você vê um sorriso no rosto, quando você vê uma cliente, sabe, que tá brilhando, com o olho brilhando, é muito legal. Inclusive, tem alguns alunos e alunas minhas muito maldosos, que fazem suas clientes chorarem na cadeira. Só que eu não tô falando de choro, de desespero, nem de arrependimento, não. Eu tô falando de choro, de emoção. E isso acontece, não é comum, mas tem acontecido cada vez mais. Por quê? Porque quando você... Imagina você tendo um sonho realizado. Como que você iria se sentir? É assim que muitas mulheres se sentem quando finalmente tem o liso. Perfeito? Então é extremamente gratificante. E a nossa profissão é uma profissão que, pelo menos por enquanto, não precisa de quatro anos de estudo. Você não precisa fazer uma faculdade de quatro anos. Muita gente fala, Ai, Felipe, mas eu não tenho nem o curso básico. Então, curso básico é pra quem quer ser cabeleireiro básico. Se você quer fazer o liso perfeito, você tem que fazer um curso de liso perfeito. Então vem comigo que a gente vai conseguir essa parada. E aí, quando você... Os top 5% de cabeleireiros que conseguem entregar o liso perfeito, você tem a possibilidade de atender 80% das mulheres do Brasil, imagina, a sua agenda vai, inevitavelmente, ficar lotada mais cedo ou mais tarde. E aí você vai conseguir ganhar mais de 6 mil reais com o pé nas costas. Fora isso, se você já é profissional, quando você consegue entregar algo que quase ninguém consegue, você se torna um profissional raro. Ou seja, você consegue cobrar mais pelo seu trabalho. Não só pelo simples fato de cobrar mais, mas porque você vai ter mais valor. Você vai fazer algo que ninguém faz. Então, é a mesma coisa, o ouro e a prata. Por que o ouro custa mais caro que a prata? Porque tem bem menos ouro no mundo e muita gente querendo ouro. E a prata? Tem muita prata, nem tanta gente assim querendo prata. Então o preço é uma coisa que autorregula-se pela oferta e pela procura. Vou supor que hoje você cobre 100 ou 150 reais para fazer um trabalho de progressiva. Você percebe que se você faz duas progressivas por dia, cinco dias por semana, são dez progressivas por semana. Dez progressivas por semana. Vezes quatro semanas, você tem 40 progressivas que você faz no mês. 40 progressivas no mês, que é o que você vai ter fazendo duas progressivas por dia, 150 vezes 40. O que nós temos? Gente, vou até pegar... Faz a conta aí para mim, Bia. 150 vezes 40. Porque você vai ter uma limitação de ganho. E aí o que acontece? Você consegue atender duas por dia, três por dia, quatro por dia, vamos supor. E a sua agenda está lotada. O que vai acontecer? Você vai ter mais gente querendo você do que espaço na sua agenda. O que você tem que fazer para regular isso? Você tem que valorizar o teu trabalho. Você vai subir o teu preço. Algumas pessoas normalmente, normal, acabam desistindo de fazer com você. E está tudo bem. Você vai pegar a galera que dá mais importância para isso. E aí você vai aumentar o seu ganho. Você vai trabalhar o mesmo tanto e vai aumentar o seu faturamento. Ou, quiçá, trabalhar menos e ganhar mais. Olha só. Se você fizer... Dá exatamente... 6 mil reais. Então, se você fizer duas progressivas por dia a 150 reais cada progressiva, todos os dias, cinco dias por semana, né? E aí você pode descansar sábado, domingo ou domingo e segunda, que na nossa profissão é bem comum, você já chegou no que, ó... 6 mil reais com analisamento, cobrando 150. Agora, imagina você, quando você faz o leito perfeito, que você pode chegar a cobrar até 300, 350, 400 reais numa progressiva. Isso aqui se multiplica. Só com analisamento. Então, você percebe a grande oportunidade que tem em entregar o leito perfeito? Ah, Felipe, mas será mesmo que isso é possível? É. Quer ver? Vou te mostrar aqui. Ah. Deixa eu ver se já chegou aqui para mim. Uma prova concreta disso. Ainda não chegou para mim. Mas está tudo bem. Ó, e para você que está pensando, meu Deus, Felipe, eu quero, eu... Eu preciso fazer o curso básico primeiro, sabe? Eu quero te mostrar aqui, então, ó. Vamos ver se aparece aí para vocês. Apareceu? Show de bola. Olha lá. Alexandre Searce. Satisfação da cliente, agradeço ao Felipe, né? Incentivei a não usar piastra e tal. Olha, eu digo com franqueza. O que eu aprendi em outros cursos não se compara ao que eu venho aprendendo com o Felipe. Gratidão. Vamos que vamos. Então, olha só. O que acontece? Várias alunas minhas fizeram curso básico, curso não sei do quê, curso não sei das quantas, e não conseguiam fazer o Liso Perfeito. E com o método Liso 2.0, que é o meu curso com foco em Liso Perfeito, 100% saudável, usando os produtos que você já tem no seu salão e que faz você chegar a faturar mais de 6 mil reais, elas entram lá com 20 anos de experiência, 40, 50 cursos. Olha lá, ó. Cadê? Buscar o melhor? Melhor aprenderam essa palavra que eu tenho é gratidão. Pela família. Olha lá. Continua a dizer que nesses anos todos já participei de vários cursos, mas sempre sentia que algo faltava. E aí? Que até hoje não vi nada igual. Olha só que interessante. Esse é o lance. Felipe, quero agradecer pelo ensinamento. Tenho feito vários cursos nessa quarentena, mas nenhum se compara com o seu. Jesus abençoe você. Então, assim, ó. A questão é, você precisa de um curso que te ensine aquilo que você precisa aprender. E não de curso básico, tá? Olha lá. Fabiana Rodrigues também, ó. Com método. E é porque sou cabeleireira há mais de 13 anos, já fiz vários e vários cursos e nunca aprendi como venho aprendendo nesse curso com o Felipe. Então, há pouco tempo. Então, isso acaba com essa historinha de que, Felipe, tem que fazer o curso básico primeiro. Tá? Não é assim. Não é por aí. Você tem que fazer o curso que te ensina aquilo que você quer aprender. Tá? E olha só. Felipe, será que dá para faturar tudo isso mesmo? Dá uma olhada aqui, ó. nessa parada. Dá uma olhada nesses faturamentos que a Roberta Ferraz, que é uma aluna águia minha, do Metodolismo 2.0. Olha lá. Começou... Ela começou com 1.500 reais, mais ou menos. Olha lá, ó. Uma renda de... Iniciei o curso com uma renda de 1.500 reais. Na primeira semana, dobrei. Na segunda semana, tripliquei. Os relatórios seguintes demonstram bem o quanto foi impressionante para mim focar no método. Foram horas de estudos. Assisti pelo menos 3 a 4 vezes cada aula. Águia dedicada. Testei produtos. Não foi fácil, mas termino minha jornada no Método LISOS dando 100% de mim. E com a imensa felicidade de poder dizer que sou uma águia. Obrigado, Felipe e equipe, por me ajudar a tornar isso uma realidade. E ela solicitando aqui o certificado internacional dela do Método LISOS 2.0. Então, olha lá. De 1.500 ela foi para 3.000, 4.000, 6.000, 4.000, 8.000 e passou dos 10.000 reais. Num único mês. Você vê ali que está escrito. Tem até o tanto de vendas. Isso aqui no cartão, tá, gente? Isso aqui são as vendas dela no cartão de crédito. Olha só que coisa louca. Então, o que eu tenho para dizer para você é é possível sim. É muito possível. Tá? Felipe, mas será que eu consigo do zero? Será que eu consigo fazer mesmo se eu não souber nada de cabelo? Eu vou te mostrar aqui um vídeo da Marcinha Carrare, que é aluna do Método LISOS 2.0. Olha o que ela fala sobre essa parada. Quer ver? Vou colocar aqui para você. Quer ver? Quer ver? e eu sou de Niterói. Vamos ver se eu consigo compartilhar essa parada. Vamos lá. Ah lá. Vamos ver na Marcinha Carrare. Aí, ó. Dá uma olhada no que ela tem a dizer sobre o Método LISOS 2.0 e ela que não fazia. Ela não fazia progressivo. Dá uma olhada. Ela vai contar essa história para você. Meu nome é Marcinha Carrare e eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu era barbeira, fazia cursos de cabeleireira, só que esses cursos, as informações são passadas de forma muito especial. Eles ensinam a gente a aplicar um produto e fazer um passo a passo, independente do tipo de cabelo, do tipo de produto. E aquilo para mim era pouco. Eu queria entender a reação da química, a interação de maquilho com o outro, com o cabelo. Eu queria entender. Em lugar nenhum eu encontrava essas informações. E aí eu encontrei que eu tinha que rejeitar. Eu relutei um rato para andar nesse curso. Ele abriu algumas turmas antes de eu me render. O que mais me conquistou, o que mais me amarrou nessa situação de querer muito andar nesse curso foi quando ele falou que não ia me ensinar a medicina pronta. Ele disse que não ia me vender produto. Eu ia trabalhar, para o produto que eu tivesse, onde eu tivesse, com o que tivesse na minha realidade. E aí na live do Felipe, eu falei que eu me perguntei, olha, mas eu não tenho experiência progressiva. Será que eu consigo aprender? Ele disse, ah, consegue, vamos lá. Eu não tinha dinheiro sobrando para fazer mais curso, principalmente em período de pandemia. A respinha do cárter que eu tinha aqui, eu estava começando a construir o meu salão. Era o valor quase que exato que eu ia levantar a parte da humanaria. E aí eu conversei com a esposa, que eu falei, olha, é o investimento. Com esse conhecimento, eu atendo o domicílio, eu continuo atendendo o espaço que a gente organizou. E aí a gente recupera isso. Entrei no curso. Eu fiquei um mês estudando antes de agotar na prática. Eu tive que ter um cabelo tratado, saudável, mas eu não sei. Não sei se eu conseguia aplicar essa técnica. O resultado dessa modelo foi 100%. estava fazendo três meses que ela veio. Ela voltou a semana para a gente retocar e estava só a raiz para fazer. O cabelo estava perfeito. E ela me contou que tem dez anos que ela faz progressiva e nunca teve o resultado como esse que eu fiz nela. De permanecer três meses com a mesma saúde, com a mesma integridade, brilho, maciez. Meu negócio é pequeno. Eu tenho espaço improvisado. Eu ando só três vezes na semana. E meu público é 90% de homens. Hoje eu posso contar que eu tenho 60% de mulheres por causa do progressivo. Eu já estou me diferenciando aqui na minha região em comparação às técnicas que as outras profissionais de idade estão fazendo. Eu não sabia fazer progressivo. Eu aprendi a fazer dentro do método Lido 2.0. As primeiras clientes, eu cobrei R$ 120,00. Hoje eu estou cobrando R$ 180,00. Para mim, o que mais importa hoje é o posicionamento, o reconhecimento, o respeito que eu adquiri depois do método. Ixi, cortou. Uau, que massa. Dito tudo isso, parece que estava com eco, mas está tudo bem. Eu vou colocar esse depoimento da Marcinha lá nos grupos de Telegram junto com o material que eu vou disponibilizar dessa live para vocês. lembrando que vai ter uma senha para você ter acesso ao material dessa live. Então, se você quiser, eu vou passar essa senha durante a live. Então, você não pode perder nenhum pedacinho. Beleza? Por que isso, Felipe? Porque eu preciso que... Eu não quero ninguém pegando o meu material e falando, ai, meu Deus, não funciona. Ai, meu Deus, nada a ver isso aqui. Ai, meu Deus, eu testei e esse método dele não funciona. Por quê? Porque se você não entender tudo que está por trás daquele material, não adianta você ter o material. Então, por isso que eu boto a senha no material e eu passo a senha durante a live para ter a certeza de que você realmente assistiu. Vamos que vamos. E ai, a gente tem o quê? Essas... Essas objeções, essas desculpas que algumas pessoas não... Ai, Felipe, não, eu tenho que fazer o curso básico primeiro. Você viu aí a Marcinha Carrari? Basicamente, a história dela foi ela chamou uma modelo para testar o método. Ela nunca tinha feito progressiva na vida dela. Chamou uma modelo e falou, ó, eu não vou te garantir que vai ficar liso, não, porque é a primeira vez que eu vou fazer. Fez, ficou liso. Três meses depois, a pessoa voltou para retocar e só tinha a raiz mesmo crescida para ela retocar. O resto estava liso, é perfeito o cabelo, 100% saudável. E ainda essa modelo confessou para ela que em 10 anos tentando ter o liso perfeito nunca tinha conseguido. E a Marcinha Carrari no primeiro, na primeira, uma tacada foi suficiente para ela fazer o liso perfeito mesmo sem nunca ter feito progressiva na vida. Beleza? Felipe, eu não sei qual o material, qual o produto que eu vou usar. Ó, fique em paz. Por quê? A imensa... O que você tem que ver num produto é se esse produto é idôneo. E o material? O material, você vai acabar se adaptando ao melhor material. E quando você, por exemplo, no método do Liso 2.0 tem uma aula só de materiais. Como que você usa o pincel? Como que você escolhe o pincel que você vai usar? E como que você transforma o seu pincel num pincel ideal para você usar? Que tipo de secador? Eu já te digo de antemão, secador pode ser qualquer secador profissional. E chapinha, Felipe? Pode ser qualquer chapinha. Então, assim, o material não é tanto que influencia. Mesmo que no método do Liso 2.0 eu dei bastante orientações sobre isso para os meus alunos. Mas a busca não é pelo melhor. Pelo melhor material, pelo melhor produto. A busca é pelo material que mais se adequa a você. Que mais se adapta a você e ao método que você vai usar. Tanto material quanto produto. Produto, por exemplo, tem uma triplice que eu... para escolher produto que é perfeita. Que é o quê? Se a marca é idônea e honesta. As condições comerciais que essa marca oferece. Ou seja, se ela divide para você, se ela te dá facilidade de pagamento, se o preço está dentro da sua realidade, etc. E a terceira coisa que eu vejo é a consistência do produto. Então, se a marca é honesta, se tem boas políticas comerciais e a consistência do produto que mais se adapta a mim. Então, se você prefere um produto mais denso, você vai escolher um produto mais denso. Se você gosta de um produto mais para líquido, certo? Mais do que se é bom ou ruim. Porque toda progressiva que tem no mercado aí, que são marcas idôneas, honestas e íntegras, elas vão te proporcionar um liso perfeito. Porque o liso perfeito ele é 95% o método e 5% somente o produto. Porque todos os produtos são muito similares. Então, não se preocupa com isso. Felipe, eu nunca peguei numa escova. Será que eu vou conseguir? Eu até vi alguém comentando aí sobre, ah, eu não gosto de fazer escova e tal. Ó, se você não gosta, a gente não gosta de coisas, muitas vezes, porque a gente não conhece ou não sabe fazer aquilo. Por que a maioria das pessoas não gosta de matemática quando está na escola fundamental? Porque o método de ensino aí de matemática não é o que gera mais o que gera mais engajamento, o que gera mais, enfim, a tensão das crianças. Mas eu posso te dizer com certeza, se você não gosta de fazer escova, é porque você ainda não aprendeu a escova do jeito legal de fazer. Porque quando você vê o resultado, automaticamente você passa a gostar de fazer escova. Tá? Então, nunca peguei numa escova, nunca peguei numa chapa. Será que eu consigo? Consegue. A Marcinha conseguiu? Por que você não consegue? Eu acredito em você. Falta você começar a acreditar em si mesmo. Clipe, mas meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro para investir, para começar. Ó, para você começar a fazer isso ou para você adequar os seus materiais e adequar algumas coisas que você vai precisar adequar, não vai gastar muito, tá? Você vai gastar bem pouco. Muitas vezes você pode até fazer, eu até ensino a fazer isso, como é que você, eu ensino como entrar no método Liso 2.0 mesmo que você não tenha um real no bolso e que você não tenha cartão. E você pode usar exatamente a mesma tática que eu ensino para isso, para você começar o seu negócio do zero. Não sei, às vezes você tem um emprego e quer sair dele, às vezes você quer começar a trabalhar com cabelo, você já trabalha com cabelo mas não consegue ter resultado e você não está, está sem dinheiro para investir, está tudo bem. É justamente porque você não tem o dinheiro para investir num curso, para investir em material, para investir nessa, em começar ou continuar essa profissão, que você precisa de um acompanhamento, que você precisa de toda uma estrutura para você conseguir fazer acontecer a sua vida e a sua carreira. E aí, são dois jeitos que eu ensino para você fazer isso. Quais são esses dois jeitos, Felipe? Vou te dizer rapidamente aqui, nem está no script dessa live, mas eu vou te dizer como que você consegue um investimento para poder começar o seu negócio. Ou se você está pensando em entrar no método do LISO 2.0, como é que você pode conseguir o investimento para entrar no método do LISO 2.0? E são dois jeitos. O primeiro jeito é você tentar um sócio investidor, que eu chamo. O que é um sócio investidor, Felipe? Você pega uma cliente ou pessoas que você conhece que sabem que tem um cartão ou que pode te ajudar de alguma maneira e faz uma proposta para ela. Olha, é o seguinte, estou pensando em montar, em começar a atender clientes para fazer o LISO perfeito ou eu estou pensando em fazer o método do LISO 2.0. Não importa o seu objetivo. Explica por que você quer aquilo. Ah, eu quero começar a fazer LISO perfeito porque eu quero ter o meu próprio negócio. Eu quero ter, eu quero ser livre, trabalhar para mim mesmo, trabalhar por conta. Ou se você, porque eu quero fazer esse curso, o método LISO 2.0, que eu tenho certeza vai ser muito bom para a minha carreira, que vai me fazer ganhar mais, etc. Você faz a seguinte proposta para o seu sócio investidor. Você me ajuda, você me empresta o seu cartão ou me empresta e aí o que acontece? Eu vou te pagar isso parcelado, eu te dou em dinheiro, eu te deposito, enfim. E enquanto eu estiver te pagando isso, eu vou fazer o serviço em você, que eu vou aprender, o método que eu vou aprender, eu vou fazer em você com 50% de desconto até eu conseguir terminar de pagar. Ah, e ó, você vai ser a primeira pessoa em que eu vou aplicar esse método. Então, você vai ter exclusividade e a primeira vez que eu vou te aplicar vai ser de graça e as próximas vezes eu vou te atender, eu vou fazer qualquer coisa que você quiser pela metade do preço, porque é como se fosse os juros pelo empréstimo que a pessoa está te fazendo. Tá? Clique, mas eu não conheço ninguém assim. Ó, no seu WhatsApp, no seu celular, tem uma parada que chama lista de contatos. Manda para essa lista, começa a pegar lá essa coisa e ó, o não você já tem. Então, manda para todo mundo. O segundo jeito é você criar como se fosse assim, ó, eu vou começar a fazer um novo método de alisamento que eu chamo de blá, blá, blá. Você pode chamar o nome que você quiser. Por exemplo, eu lembro quando a Márcia Carrari entrou, eu falei, ó, você pode criar a progressiva Carrari. Tem um aluno da minha, uma águia minha que criou a progressiva turbinada. Você pode criar, ó, progressiva master. Liso Perfeito Master. Você pode criar o nome que você quiser. Você fala assim, ó, é o seguinte, eu vou fazer esse novo método, tá? Só que esse novo método, ele vai custar 300 reais para você ter o seu liso perfeito. Só que é o seguinte, eu preciso entrar, eu quero fazer uma, como se fosse uma, um lançamento desse novo serviço. E para o lançamento desse novo serviço, as 15 primeiras pessoas que fizeram e vão pagar metade do preço. Só que é o seguinte, ó, você precisa já reservar e já deixar pago o seu, a sua vaga para garantir a sua vaga nesses 10 primeiros ou 15 primeiros ou 20 primeiros pessoas. E para quem você vai mandar isso? Para todo mundo da sua lista de contatos do seu celular. Falar, ó, novo método vai custar 300 reais e só até sexta-feira e só até o dia primeiro de fevereiro ou até o dia X você vai poder reservar o seu lugar, a sua vaga com 50% de desconto. Então de 300 vai sair 150 para essas 10 primeiras, 15 primeiras, 20 primeiras. E com isso você arrecada o investimento necessário para você ou começar o seu negócio ou entrar no método LIS 2.0 que eu aconselho, se você vai começar o seu negócio que você entre no método LIS 2.0 e aí você vai poder comprar os materiais e produtos já do jeito certo, não vai precisar gastar duas vezes. e mesmo que você já tenha toda a estrutura de trabalho, você entrando no método LIS 2.0 você vai conseguir adequar sem gastar os seus materiais, principalmente os materiais você vai poder adequar gastando zero e os produtos é um ou outro que você vai ter que adicionar ali ou trocar, na verdade, para você poder se adequar 100% ao método. Uma adição importante que é a compra de um negócio que pode ser que você tenha já na sua casa, mas que custa em torno de 2, 3 reais no supermercado que você também vai adicionar ali no seu método. Então, dito tudo isso, eu quero um pouquinho mais de água, por favor, e a gente vai para o jeito errado e o jeito certo para você faturar mais de 6 mil reais para o alisamento. mais de 6 mil reais por mês com alisamento. E aqui nós temos o que, o que, o que? Jeito errado. Por que você vai falar o jeito errado, Felipe? Porque é um jeito que geralmente as pessoas acham que é o jeito certo, mas que, na verdade, deixam elas ainda mais longe de conseguir alcançar esse objetivo. E depois eu vou te falar o jeito certo. Porque, eu estou falando isso aqui, quem viu a real oportunidade, quem está querendo crescer, ou quem está querendo quiçá começar nessa, nessa profissão, nessa parte de entregar o lixo perfeito, o que que acontece? Tem muitas crenças, né? De como começar, ou de como conseguir atingir se você já é profissional. E a primeira crença é, o primeiro jeito errado é, eu já falei sobre isso, mas eu não posso deixar de citar, que ele é fazer curso básico primeiro. Por que que isso é um problema? Por que que isso é um jeito errado? Porque você vai fazer um curso básico, o curso básico geralmente ele é longo, e ele é básico, ele não vai te, a imensa maioria dos cursos básicos que tem por aí, você não vai aprender a fazer o lixo perfeito, você vai aprender um básico de cada coisa, mas eu preciso disso. Na verdade, o que você precisa é entregar o que a sua cliente quer, a sua cliente não quer o básico, isso é um fato, a sua cliente quer o que? Quer o lixo perfeito. Outras querem o loiro perfeito, outras querem o corte perfeito, tudo bem, mas você tem que começar de algum lugar. Eu prefiro ser o melhor em uma coisa do que mais ou menos em todas elas. Tem até uma parada que eu falo que é o produto pato, que é o produto que faz várias coisas, mas não faz nada direito, e é isso que acontece. E mais do que isso, se você tenta fazer o curso básico, quem já fez curso básico aqui, tem um monte de gente, eu já vi um monte de comentário, aí, nossa, fiz curso básico, tenho 20 anos de profissão, e estou aprendendo mais com seus vídeos gratuitos do que eu aprendi dentro de um curso pago de um ano de duração e etc. Por quê? Porque o curso básico é básico. E ali, tem muita coisa que, às vezes, você vai aprender de um jeito e vai se viciar em fazer daquele jeito, que a hora que você entrar, por exemplo, no método do livro 2.0 ou em alguma coisa específica para você fazer o livro perfeito, você vai ter que reaprender aquilo, você vai ter que desaprender uma coisa para ir reaprender, aprender do jeito certo. Então, se você quer fazer curso, eu não aconselho você fazer curso básico, a não ser que você queira ser um cabeleireiro básico. Se você quer fazer o livro perfeito e faturar mais de 6 mil reais por mês, eu aconselho que você aprenda o que precisa ser aprendido, que é o livro perfeito. E aí, você vai conseguir entregar o que a sua cliente quer. Outro jeito errado que a maioria costuma fazer quando vai começar e tal. Só ir fazendo. Você achar que você aprende praticando, nossa, isso pode ser bastante desastroso. É assim que acontecem os causos mais absurdos na nossa profissão. Cabelo que ferve, cabelo que cai inteiro no lavatório, cabelo que não sei o quê. cliente que fica com aquelas peladas, que tem queda capilar agressivíssima em determinados pontos da cabeça. Por quê? Porque você precisa ter uma base, ter fundamento para fazer o que você vai fazer. Não adianta você sair fazendo. É a mesma coisa. Se você, se uma pessoa não sabe dirigir e ela montar um carro e sair dirigindo, o que você acha que vai acontecer? Ou ela não tira o carro do lugar ou ela inevitavelmente vai acabar batendo esse carro. Então, sair fazendo sem ter um embasamento é meio eu não aconselho. Tá? Focar em produto. Não, sabe o que eu vou fazer? Vou comprar o melhor produto do mercado. É. E aí eu vou ser o melhor profissional do mercado. É. Pois é. Eu já vi cabeleireiro que gasta 600 reais num kit de progressiva e tem que refazer o cabelo da cliente duas vezes. Toda vez que a cliente vem, ela retoca duas vezes para ficar liso. E eu tenho várias alunas e alunos que fazem com progressiva de 70 reais, 100 reais, 120 reais e que é uma vez e acabou não tem retoque. você acha que quando uma pessoa vai ser um garçom, por exemplo, existe a bandeja milagrosa? Existe. O que existe é o quê? É o treinamento dele para poder equilibrar as coisas na bandeja. Uma dona de casa, uma pessoa que faz serviços domésticos, você acha que tem o cloro milagroso para fazer a limpeza? Não. É o jeito que a pessoa faz. então o foco no método é que precisa realizar. Então tá. Outro grande erro muito comum. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar baratinho. Porque ninguém me conhece. Vou começar baratinho, vou começar fazendo promoção. Ó, existe o jeito certo, tá? Qual foi a minha sugestão para você conseguir investimento para começar ou para você entrar no método do Liso 2.0? Foi o quê? Você pega e fala, ó, se uma progressiva comum custa 150, eu já vou começar a minha progressiva boladona, a minha progressiva premium a 300. Eu posso até dar um desconto, mas você já tem que valorizar o seu trabalho. você já tem que começar cobrando o que vale o seu trabalho. Se você vai entregar o Liso perfeito, ele vale mais do que uma progressiva comum. Tá? Então, você até pode fazer esse lançamento no começo, mas eu não cobraria menos do que do que 150, 200 reais. Já aplicado o desconto, tá? Não faria isso. Independente de onde você esteja, mas, enfim, o que você não pode, ah, não vou começar cobrando 50 reais, né? É preferível você pegar modelos e fazer de graça ou a pessoa paga só o custo do produto para você, para você treinar. Isso é uma coisa. Outra coisa é você começar mesmo a atender cliente. e aí eu sugiro que você comece se valorizando, valorizando o seu trabalho. Tá? É muito difícil depois que a pessoa costuma pagar X, você querer cobrar 2X pelo mesmo serviço. E para quem já faz a progressiva comum, se você cobra 150, você já fala, essa progressiva aqui, essa progressiva premium aqui, vai custar 300, se você cobra 150, por exemplo, se você cobra 200, vai custar 350, 400, mas eu vou fazer como se fosse uma introdução, um lançamento para você poder experimentar, você que é meu cliente ou você que está na minha lista, poder experimentar a nova pela metade do preço ou pelo preço da antiga, mas eu não começaria, não aconselho você começar baratinho, não, tem que já valorizar a parada. Querer montar um super salão, se você está começando, se você acha que o seu problema é o seu espaço de trabalho, eu tenho que te dizer que você está muito enganado, não é o espaço de trabalho que faz a cliente ir, não é o espaço de trabalho que faz você faturar mais de 6 mil reais por mês, sabe o que faz você faturar isso? Você entregar o que a sua cliente quer, e conseguir mostrar isso para o máximo de pessoas que você entregue, e aí essas pessoas vão querer também que você entregue para elas. Isso é o que faz, não importa, tá, não importa, hoje aqui na minha cidade, um dos salões aqui que eu tive a oportunidade de ver a ascensão desse salão aqui na minha cidade, não é o meu, mas ele teve uma ascensão interessante, por quê? Porque ele era num bairro simples aqui da minha cidade, e começou a fazer um bom trabalho, e aí as clientes começaram e as clientes que iam nele eram clientes que não eram tão simples assim, e com o tempo eles foram aumentando, e hoje eles têm um salão grande, um salão no alto da cidade, aquelas coisas, mas o fato é o seguinte, o que fez eles crescerem? Trabalho, bem feito, entregar o que o cliente quer, o que faz meus alunos que atendiam delivery, que iam até a casa das clientes atenderem, e que hoje tem o seu espaço de trabalho, fatura mais seis mil reais por mês. Não é o salão que vai fazer você faturar mais e ter mais cliente, é ter mais cliente e faturar mais que vai fazer você ter um salão bacana, é o inverso, então não foque em salão, você tem que focar no básico, no fundamental para você começar, e você começa e entrega aquilo que o seu cliente quer, inevitavelmente a sua trajetória de carreira vai te levar até um salão bacana. Se você está começando, é interessante isso, se você está começando, tenta não contar com o ovo na cloaca da galinha, tenta não contar com seus amigos e familiares, como clientes seus, tá? que isso muitas vezes não vai acontecer, já ouviu falar que, como é que é, santo de casa não faz milagre? Então, isso é bem real quando a gente vai começar um negócio, quando você vai começar a ser profissional, ou mesmo que você já seja profissional, quando você vai, quando você está tentando erguer ou reerguer a sua carreira. Tenta não contar com família e amigo, tá? de tudo isso vamos ir pro jeito certo, o jeito certo é o seguinte, ó, a primeira coisa é você em contrapartida ao curso básico, é você investir em cursos que levam ao destino. Qual que é o destino que você quer? entregar o lixo perfeito e faturar mais de 6 mil reais por mês, você tem que procurar algo que te dê isso, que te ensine a fazer isso, tá? O método lixo 2.0 que é o curso que eu faço, ele é justamente pra isso, pra ensinar você a fazer o lixo perfeito, 100% saudável, sem amarelar os loiros, com os produtos que você já tem no seu salão, e você pode fazer com produtos baratos, não precisa ser produto caro, eu não vou te vender produto, eu vou te ensinar a escolher o produto, no lixo 2.0 você vai aprender a ler rótulo, vai lá na loja de cosméticos, e vai ver 1, vai ver 2, vai ver 3, e você vai aprender a escolher, entre os que tem ali na sua cidade disponíveis pra você, você vai escolher o ideal, que se adapta ao método, que se adapta a você, pra você fazer o lixo perfeito, você não precisa comprar o produto X, Y ou Z, você vai saber escolher o produto, mais do que isso, sempre que surgir uma novidade, você vai saber se aquela novidade é boa ou não pra você, imediatamente, sem precisar sair perguntando pra todo mundo, sem precisar de muita coisa, você vai saber por si só, você vai ser livre pra conseguir testar os produtos, tá? 2. Comprar certo, pra não comprar duas vezes. Se você sai comprando qualquer pincel, qualquer isso, qualquer aquilo, a chance de você gastar duas vezes é grande, é por isso que no Metodilize 2.0 eu mostro pros meus alunos como que ele vai escolher o material de trabalho dele, como que ele vai escolher o produto que ele vai trabalhar e tudo mais, porque aí você já escolhe certo, acabou, não tem mais enrosco. Valorize seu trabalho desde o início. Dentro do Metodilize 2.0 eu ensino cinco pilares da valorização profissional, tá? inclusive tem conteúdos meus que eu falo mais sobre isso, eu vou falar mais sobre isso aí, eu tô sempre falando sobre essa valorização, mas o que que você tem que entender? Você sempre tem que se valorizar, você tem que, por exemplo, toda vez que você fizer um listo perfeito, você tem que tirar uma foto daquilo, postar aquilo, usar aquilo como catálogo, né? A cliente chega na sua cadeira e você pega, olha só, eu vou te entregar o listo perfeito, entreguei esse, entreguei esse, vai passando um celular pra ela ali, ó, o que que é isso? É prova de que você consegue, quando você consegue fazer uma coisa e consegue provar que você faz aquilo e ainda por cima você é uma das poucas pessoas, dos poucos profissionais que conseguem fazer aquilo, entregar aquilo pra ela, isso tem um valor gigante pra cliente, só que você tem que fazer isso. Já ensinei em vários conteúdos meus como fazer o diagnóstico capilar, coisa que pouquíssimos profissionais fazem e que assim, eleva drasticamente a sua valorização profissional e valorização profissional não é assim, ai, primeiro eu tenho que ter cliente pra depois eu começar a valorizar, primeiro tem que lotar a agenda pra depois, não, a valorização ela tem que ser feita para que a sua agenda fique lotada, a valorização tem que ser feita para que as pessoas te conheçam e que você tenha mais clientes, a valorização ela tem que, ela é uma coisa que não acontece por acaso, você tem que provocar essa valorização, você tem que aumentar o seu valor e não simplesmente o seu valor, o seu reconhecimento aparecer do nada, não, você tem que fazer intencionalmente coisas para que o reconhecimento venha, porque se você ficar esperando cair do céu, sinto lhe dizer, você vai continuar com uma duas, com um, dois gatos pingados aí no teu salão, no teu espaço de atendimento, no teu espaço de trabalho e você não vai ter valorização de ninguém, ninguém vai bater na tua porta e falar, ai meu Deus, como você é uma pessoa com valor, eu vejo muita gente falando, nossa, eu sou, eu entrego isso perfeito, faço tudo tão bom e não tenho cliente, por quê? Ninguém sabe que você existe, ninguém, ninguém sabe o valor que você tem, só você, não adianta nada, então, é por isso que, por exemplo, no método de liso 2.0 tem um curso completo que eu dou de bônus para todos os alunos, que é justamente para ensinar esses cinco lares da valorização, para você começar a se valorizar no seu dia a dia, cada ação que você faz durante o atendimento, depois do atendimento e antes do atendimento, valoriza o seu trabalho, por exemplo, se você prepara um café para tua cliente, já é uma ação de valorização, se você tira foto da sua cliente e posta depois nas suas redes sociais ou se você simplesmente tem ali no celular para mostrar para a próxima cliente, já é uma valorização a mais, entende? Então, se você explica para sua cliente o que você está fazendo e por que você está fazendo aquilo, já é algo que aumenta a sua valorização, então a valorização ela acontece a todo momento, no que você fala, no que você faz, no que você oferece, para quem que você fala, todo mundo tem um celular na mão, Felipe, mas eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, eu não posso ter isso, eu não quero ter isso, como que eu faço? Você tem WhatsApp? Bota no WhatsApp para todo mundo, manda para todo mundo, faz uma lista de transmissão, olha só os cabelos que eu estou fazendo, valoriza teu trabalho, tá? Comece certo, se você começar por algo duvidoso, você vai ter que desaprender e aprender de novo, e se você já é profissional, você já começou, tem 20 anos de profissão, então começa a fazer certo o mais rápido possível, porque você já perdeu tanto tempo da sua carreira, da sua vida, fazendo uma coisa que não é 100% profissional, com perdão da palavra, mas tem muita gente que passa anos e anos e anos da carreira fazendo trabalho meia-boca, tem gente que nasce, que começa e termina a carreira só fazendo trabalho meia-boca, que que você quer fazer, trabalho meia-boca ou trabalho que realmente inspire as suas clientes e inspire as pessoas à sua volta, porque inspirar as outras pessoas é se inspirar, inspirar as outras pessoas é ter o reconhecimento profissional, pessoal, que todos tanto queremos. Então, se você está começando, começa certo, começa pelo certo, começa entendendo o porquê das coisas, começa aprendendo o jeito certo para fazer determinada técnica ou determinado serviço, e se você não conseguiu começar certo, essa é a hora, qual que é a melhor hora para você melhorar alguma coisa, para você fazer algo de um jeito melhor, a hora ideal é sempre agora. Quanto mais você deixa para frente, mais você vai continuar sendo um profissional que não é um profissional sensacional. Não pode aceitar menos do que o sensacional na sua vida, como já diria um dos meus grandes mentores, Bruno Gimenez, não aceite menos do que sensacional, né? E o sensacional depende só de você. Então, se você está começando, começa certo. Se você já está na lida aí há bastante tempo, a hora para você fazer certo é agora, tá? Ah, esse aqui é interessante, tá? Isso aqui nem é um jeito certo, é só um comentário que eu quero fazer com você. Quem não arrisca, não petisca. Já ouviu falar disso? Pois é. Muita gente fica, ai meu Deus, será que eu consigo fazer esse método liso 2.0? Será que eu consigo entrar no curso desse Felipe? Será que ele está falando a verdade? E é um fato interessante porque, por exemplo, o método liso 2.0 e também alguns outros cursos oferecem isso, eu ofereço uma garantia de 15 dias. Tipo, você entra, assiste lá as coisas que você conseguiu assistir em 15 dias e se você não gostar, se você achar que não é para você, se você achar que não vai conseguir, qualquer coisa, qualquer motivo que você tenha, que você não queira continuar, você tem 15 dias para pedir o teu reembolso e eu faço seu reembolso de 100%. E nem sou eu que garanto isso, tá? Isso daí, eu uso a Hotmart, que é uma das maiores plataformas de cursos online do mundo, se não me engano ela é a maior da América Latina, extremamente confiável e que ela garante essa devolução, tá? Então, nesses 15 dias que você entrou, fez um investimento no método liso 2.0, esse dinheiro nem vem para mim. Fica lá com a Hotmart. E aí, se você pede o reembolso, automaticamente a Hotmart já faz esse reembolso para você. Então, é a garantia de... Por que você dá essa garantia, Felipe? Você está doido? Ó, pela lei eu sou obrigado a dar sete dias de garantia. Por que eu dou 15? Porque eu tenho certeza que o método funciona. E teve gente que já conseguiu o resultado em uma semana de curso. A Roberta, que você mostrou... E foram várias. A Roberta, que eu mostrei aqui o faturamento dela, em uma semana ela dobrou o faturamento dela. Então... E ela não estava nem aplicando... Olha lá. Olha aí a trajetória dela. Na primeira semana ela ganhava R$1.500 por mês. Na primeira semana ela faturou R$3.000. Em uma semana. Aliás, em uma semana ela faturou a mesma coisa que ela faturava num mês. E aí eu virei para ela e falei assim, ah, ah, Roberta, você vai faturar mais de R$5.000 esse mês, hein? E aí, ó, veio esses R$6.400 que você está vendo aí. E depois, no mês inteiro, né? O primeiro mês inteiro. Depois veio R$8.000, agora R$10.000. Agora, meu Deus, tá? Voando essa, Roberta. Então, dito tudo isso, a oportunidade de ganhar mais, de né? É só você aproveitar. É só você aproveitar.